oi oi roupinhas e fofinhas tudo bem com vocês eu sou eu sou o mar e vou trazer mais um vídeo pra vocês bom na verdade isso aqui vai ser um bug bom bom abriu o novo inigame e eu vou ensinar como você é voar no pk3 na minha armadura peraí deixa eu vou levar para fora ele primeiro você vai precisar ir na nova ilha que abriu deixou eu ir lá correndo ah e também passando pra avisar que eu aprendi esse bug no canal da climbone vai lá se inscreve no canal dela que ela é muito legal aqui então bora lá galerinha bom primeiro eu vou segundo aqui você não pode errar porque senão o bug aqui não vai tá certo aqui você vem voa aqui pra essa ilha você vai ter que puxar bem na bordinha vem aqui na bordinha vem aqui na bordinha vem aqui na bordinha e aí depois você vai correr lá pra que ela vai ficar fora depois é só você pular e tá na simples assim galerinha olha só olha só galerinha que já se você já gostou desse bug já dei seu like e compartilha com seus amigos tchau tchau tchau